Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês, são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou retomar uma história muito bacana que aconteceu comigo no ano passado, que eu já queria falar há algum tempo pra vocês, mas faltava oportunidade. Então, o que aconteceu com os brinquedos da caçamba? Se você é um inscrito recente no canal e não tem a menor ideia do que eu estou falando, deixa eu contextualizar pra vocês. No ano passado eu fui buscar a Ellen, minha namorada, na faculdade. E eu fiz um caminho diferente do habitual, passei por um caminho diferente aqui pelo bairro do Reduto. Quando isso aconteceu, eu passei por uma casa que estava em reformas, tinha uma caçamba na frente. Quando eu olhei pra caçamba, eu cheguei mais perto e vi que haviam muitos, muitos brinquedos dentro da caçamba, brinquedos antigos, tudo em boa ou mais ou menos conservação aceitável. Eu peguei uma sacola, tipo, eu fui buscar a Ellen, quando eu voltei, eu e ela fomos catar tudo que tinha ali de brinquedo aproveitável. E fizemos uma triagem, tudo. Com o tempo, algumas peças foram tomando os destinos. Mas a coisa básica começou com o processo de limpeza. Muito bem, senhores, hoje é o dia. Tô com água aqui, sabão aqui e alguns dos itens que encontrei naquele dia, que vocês viram, pra começar o processo de limpeza. Bora lá. Escolhi alguns pontuais aqui pra começar. Em sua mesma parte, todos já lavados. Gente, olha que diferença. O Batman, por exemplo, olha que diferença. Daquele Batman que tava bem judiadinho lá na caçamba. É claro que ainda tem umas... Mas isso aqui já é do tempo mesmo, já é da ação do tempo. Falando em ação do tempo, é interessante a gente notar o que acontece com alguns deles. Nessa parte de acessórios da Barbie, daquela cristaleira que eu falei. Essa é mais ou menos a cor padrão. Mas essa aqui vocês veem que foi muito afetada pelo sol. Na verdade, não é nem apenas sol, mas... Teve ficado ali debaixo da terra, tudo. Olha como afetou a coloração. E olha só como marcou. Tinha algum objeto aqui em cima, ficou a marca dele. E você vê a cor natural dele. As cadeiras, como ficaram com esse degradê. Tem um negócio engraçado que eu vou dividir com vocês. Não sei se dá pra fazer ainda. Tô fazendo bolha... Eu passei 5 minutos fazendo bolha de sabão. Se não conseguir fazer cadeira, pelo menos consigo fazer um brinquedinho com isso. Mas enfim. Mas as miudezas aqui já foram todas e sua maioria limpas. Alguns desses produtos ainda estão esperando por reforma, né? Mas, por exemplo, aquele Batman que tava sem os braços, ele já teve uma melhora significativa. Achei essa moto no comércio. Fico feliz em dizer que a escala dela é bem adaptável ao Batman em si. Tá aqui os bracinhos dele feitos com um biscuit. Agora eu vou dar uma pintada nele. Pintei de branco, pra dar uma equalizada. Agora eu dei uma pintura básica. Mas eu farei algumas coisas diferentes. Por exemplo... Mas também os detalhes especiais que meio que remetem ao Adão West. Anos 50, anos 40. Tá certo que a moto é moderna, mas eu não pude me segurar. Quis fazer alguma coisa mais retrô. Pessoal, isso aqui foi o resultado final. Um Batman retrô. Porque é um brinquedo retrô. Fiz uma capinha pra ele. Engraçado de aproveitar essa capinha de um Batman piratoso. Acabou sobrando. E aqui eu deixo ele junto com os meus... Outros pequenininhos que vocês já viram em vídeos passados. Eu acho que coube perfeitamente. O que vocês acharam? Gente, o pequeno pônei... Eu não fui o que mexeu. Vou deixar que a Ellen fale. Porque ela que cuidou pessoalmente da limpeza desse pequeno pônei. O que você já verificou de informação sobre esse pônei? Primeira coisa. O ano de fabricação dele é 83. Ele é um pônezinho da década de 80. Tanto é que se você for em lojas de departamentos procurar pequeno pônei. Você vê que até mesmo o formato dos olhos. Ou dos pôneis de agora. Eles são meio que como se fossem olhinhos de mangá, de anime. O dela pode ver que é um olharzinho mais caído. Que é característico de época. Agora fala pra mim. O que você fez nesse pônei? Esta pequena pônei estava realmente muito, 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 muito suja. Então a gente primeiro procedeu uma limpeza com água e sabão. Deixamos ela imersa. A gente sacou a cabeça dela. Ela estava terrivelmente suja por dentro. E aí até pra poder desinfetar. Considerando que ela faz parte daquela coleção de brinquedos que o Sérgio resgatou do Macaçamba. Por dentro eu coloquei desinfetante, deixei alguns dias e está totalmente limpa por dentro. Eu só não vou sacar a cabeça agora pra mostrar aqui por dentro porque acho que não ia aparecer direitinho. Aí eu acabei tendo que notar o seguinte. Mesmo depois da limpeza, ainda tem alguns pontinhos que a gente ainda vai tentar resolver. Não sei se de repente eu não consigo tirar essa ferrugem. Se eu vou ter que providenciar um rabo novo. A crina também tem aqui algumas manchinhas. Mas acho que ainda dá pra salvar. Deu inclusive pra ver uma coisa relacionada à franjinha dela. Queimou né, você acha? Exatamente, tá aparecendo queimada. E acho que foi justamente da época que ocorreu. Porque a casa onde ela foi encontrada, ela tinha sofrido uma queda do telhado. A gente acredita que tenha sido no quarto das crianças porque justamente foi o que tenha sido mais afetado. Porque o que mais tinha na caçamba de lixo era brinquedo de criança. E pode inclusive ter dado até princípio de fogo, creio eu, pra ter acontecido isso daqui. Entendi, agora é buscar o rei. A gente deu o conceito do conceito né. Aham, ajeitar este cabelinho. Fazer só mais umas limpezas pontuais porque ela ainda tá manchada. Para o que tava né. Para o que tava ela tá muito, muito, muito linda e tá muito bem conservada. Beleza. E outra que chamou muita atenção foi a Lu Patinadora. Que ela foi um caso à parte porque primeiro, ela demandou uma reforma toda especial. Gente, tá aqui né. Vocês lembram da Lu Patinadora que eu catei naquela caçamba né. Tá toda lavada, mas sem olhos. Parece até que ela tá dormindo né. Tá faltando aqui umas rodinhas, mas eu guardei. Eu vou aplicar com todo cuidado, usando o pincel mais fino, a parte branca. Aqui tem uma delimitação bem mais fácil de ver do que nos sapatinhos. Então eu vou bem devagar espalhando com cuidado para não borrar. Eu vou deixar bem sem marcas porque afinal é o globo ocular. Então, mítido assim, bem brilhante como o globo ocular deve ser. Uma coisa que eu gosto de fazer é usar uma pontinha de metal. Quando eu perceber que o pincel não tá chegando e corre o risco de borrar. É usar uma pontinha de metal para fazer os ajustes simples. Olha, tá vendo? Preocupar com a ponta de repente do pincel não ir né. Então bora lá. Também aqui aproveitando para pintar os lábios dela também né. Necessário, aquele toque especial. Dia seguinte, pintei as pintinhas, pintei os lábios, os cílios, sobrancelhas. Os olhos estão aqui quase acabando, a falta só um detalhe. Fiz com biscuit as joelheiras. E claro, pintei de azul para ficar igual a cotoveleira daqui. Tá aqui ela restauradinha né. Fiz o melhor que eu pude para deixar mais próxima do que ela era. Mas agora vem a melhor parte. E só recentemente eu pude entregar a pessoa que ela foi destinada. Que foi a Carla Sá do canal do All Studio. E foi muito bacana poder finalmente entregar irmãos para ela. A bundinha dela tá aparecendo. Ela ficou muito linda a instalação dela, olha. Eu sei o que significa recuperar uma coisa de infância. É. É importante. Eu vou te mandar a foto, eu tenho até uma foto com o meu irmão no quarto que ela aparece de fundo. Beleza. Eu tinha ela e a Lu patinadora, a Lu esquiadora, essa é a patinadora né. Aham. É a infância resgatada né. É, com certeza. Numa caçaminha de lixo tinha um pedacinho da infância aí. Obrigada. Agradeça porque eu fiz um caminho diferente naquele dia. É verdade e poxa, eu sempre falo com o Felipe, eu acho que é... Tudo bom? Eu acho que é um, o que tu faz eu acho incrível. Eu acho que é valorização das coisas que a gente viveu, do que ficou, sabe? De tudo que te traz no nosso coração, no nosso encontro. E eu tô muito feliz. Ah, oxi. Eu vou ganhar um lugarzinho muito especial lá em casa. Oxi, oxi. Quando ela tiver instalada eu mando uma foto pra você. Manda sim. Obrigadão. Tá. O pessoal às vezes me encarna, acha graça por eu pegar coisas assim que eu encurro. Eu realmente acho, muito por acaso, dei sorte. É bacana poder ter esse resgate de coisas. E recentemente eu encontrei algumas coisas na rua, né? Pouquíssimas. O meu amigo Patrick Vinicius, ele encontrou algumas coisas. Aí ele me chamou, me avisou, só que eu cheguei no meu otário. Só deu tempo de pegar pouquíssimas coisas, incluindo um pedaço de armadura de um Max Steel dessa nova geração, né? Que saiu do mais novo. E também pequenas pistas que seriam uma pista de corrida, tipo Autorama. Que tão lá embaixo, pra lavar ainda, pra arrumar. Eu sinceramente acho bacana como o colecionismo, na minha vida, tem um desses direcionamentos inesperados, incomuns, mas nem por isso menos interessantes e até emocionantes, como vocês veem. Não fico feliz de ver coisas bacanas largadas no lixo ou na rua, quando deveriam estar sendo aproveitadas ou em uso. Mas fico feliz quando o caso é de ser eu a resgatá-las. Então, quem sabe por aí no caminho não encontre outras coisas, né? Tomara que sim. Mas agora eu queria ouvir de vocês, meus amigos, né? O que acharam do vídeo de hoje, né? Não vou nem perguntar se vocês encontraram coisas recentes, porque isso é muito improvável, né? Mas deixem seus comentários, o que passar pela cabeça de vocês, sobre o que vocês viram hoje aqui no canal, vocês podem falar. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo de hoje? Deixa o like. Descobriu o canal agora? Já passou por algo parecido? Faz reformas em linquedos? Você é muito bem-vindo, inclusive se for colecionador ou não, a se inscrever aqui no canal e também, é claro, conheci aqui as redes do canal, as redes sociais relacionadas ao que eu faço aqui, pessoal. Então é isso. Muito obrigada pela visita e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecopenes.